De criança, para criança! Criando Juntos, episódio de hoje, o surgimento da Aurora Boreal. Há muito tempo atrás, na Grécia Antiga, existia um monte chamado Olímpico, onde viviam alguns deuses poderosos, imponentes e destemidos. Seus nomes eram Hera, Atena, Apolo, Hermes e Zeus, o deus dos deuses e senhor dos outros. Zeus, deus do trovão, dos céus e do raio, tem esse título já adulto, após derrotar seu pai e salvar seus irmãos, tornando-se líder do Olímpico. Nesse novo cargo, decidiu decorar o monte com obras de artes produzidas pelos deuses. Para colocar-se bem em prática, Zeus reuniu todos os deuses, menos Apolo, pois ele era muito desastrado e ia atrapalhar todos. Com o grupo reunido, o líder disse, Pensei em deixar o Olímpico mais vívido, pois observei que ele está muito sem graça, e preciso de vocês para pintar algumas telas e decorar nosso lar. Que plano maravilhoso! Será que vocês concordaram? Vou entregar a cada um uma tela, algumas penas e diversas tintas. Após os rebeiros materiais, os deuses começaram a pintar. Hera pintou um buquê de flores coloridas, e Hermes um baú transbordando de riquezas. Quando todos terminaram, Apolo chegou em seu cavalo alado. Vendo que não foi convocado para a decoração do Olímpico, ficou muito desolado e falou, Fiquei muito chateado por não ter sido chamado para participar com vocês. Preferimos não te convidar, pois você é muito desajeitado e poderia acabar arruinando tudo. Iamos dar a você o cargo de guardião das telas, assim que finalizássemos as pinturas. Dizendo isso, Apolo aceita a função de protetor das pinturas. Ao cair no sol, ainda entristecido, ele sem querer estraga o quadro de E. E fica desesperado, assustando Pegasus, seu cavalo, que acabou derrubando e pisoteando todas as tintas que estavam ali. Com as patas todas sujas e galopando pelo céu, Pegasus deixou rastros coloridos, formando assim a aurora boreal. Podemos observar esse fenômeno da natureza toda vez que Apolo vigia as pinturas do Olimpo.